Assumiu ontem o 2º Batalhão da Polícia Militar, o Comando, o Tenente Coronel Barreto e nós hoje vamos apresentar ele aqui para você, telespectador e telespectadora. O senhor Tenente Coronel é de onde? Eu sou do Sul de Estado, eu tive a minha vida profissional na região Sul. Cresceu uma laguna, tubarão, sombrio, os locais que eu... Pissara, que é o último local que eu estava trabalhando, os locais que eu trabalhei lá no Sul. Tive, quando, bem no início da carreira, uma passagem por Lages e por Rio do Sul. E agora, um desafio muito grande. Veio para o outro lado, então, agora. Um desafio muito grande para a carreira, de ver como andar um dos maiores batalhões da Polícia Militar de Santa Catarina, o maior batalhão em extensão territorial, uma grande cidade, a capital aqui do Oeste Catarinense, um grande polo industrial. E é um grande desafio que a gente vai enfrentar. A gente está vendo aqui, tomando pé das coisas, assentando, conversando, reuniões com o pessoal. Vamos começar, a partir de hoje também, durante a passagem de serviço, conversar com o nosso policial militar, que atua diretamente na rua, até buscar dar um incentivo, dar um aconchego, vamos dizer, trazer um ânimo melhor para ele. Não quero dizer que isso possa estar mais desanimado ou menos desanimado, vamos dizer. Mas é o meu estilo de ser, de ir lá e conversar com a tropa, me apresentar para eles, colocar a minha sala de exposição para qualquer policial militar que tenha necessidade. E a gente poder sair com uma pessoa se sentindo bem daqui, para ir para a rua e executar uma boa atividade de policiamento e trazer a segurança para o grande município de Chapecó, que é uma necessidade de todas as pessoas. Deixar o policial em autoestima. Sim, é aquela coisa. A gente tem que trabalhar bem a estima das pessoas, mostrar até o caminho também que a gente gosta que seja trilhado. E isso eu tenho certeza, até porque são experiências que eu já tive em outros locais, vai trazer um retorno muito grande na ação de policiamento dos nossos policiais e gera essa segurança que todos os mundos querem. E a sua naturalidade é da região sul também ou não? Sim, eu sou de uma pequena comunidade, eu sou do município de Nova Veneza, de uma localidade chamada São Bento Baixo. Ela deve ter lá hoje talvez umas 800 pessoas mais ou menos. Eu sou bem interioriano mesmo, criado bem no interior. Aí com 20 anos fui para Florianópolis, passei no concurso de oficial da polícia e... E está até hoje. Estamos até hoje. A pessoa educada não perde a idade, o senhor tem quantos anos? Eu tenho 53 anos de idade com 32 anos de polícia militar. 32 anos já seguindo a carreira. Sim, já há 32 anos na atividade. Qual foi a sua primeira atividade aqui em Chapecó? Não, na Chapecó, antes chegamos, ficamos conhecendo os oficiais aqui, fizemos uma longa reunião, trouxemos os oficiais que comandam também as companhias isoladas aqui do batalhão de toda a região, aí repassaram... Colocando como que é o seu estilo de trabalho. Sim, colocando a maneira de a gente trabalhar, cada um passando seus problemas, como está o policiamento na cidade, como é que estão as divisões. E a partir daí a gente vai analisando, vai vendo, vai pedindo também como é que estão essas ações e buscando melhorias naquilo que se pode melhorar, e também aproveitando as ideias que cada um tem para a gente tentar implementar num grande policiamento que tem. Como que o senhor recebe o segundo batalhão das mãos do Tenente Coronel Júlio César? Olha, a gente está vendo que ele está relativamente em dia, eu também quando deixei lá não posso dizer que estava mil maravilhas, sempre tem problemas, a gente na área de segurança sempre falta um efetivo maior, sempre pode ter um problema de uma outra viatura, então é assim, a gente não... Eu também não posso dizer, ah, eu deixei um quartel redondinho lá. Não, tem os seus problemas, e no dia a dia, porque as coisas vão se resolvendo no dia a dia. Porque aqui, Tenente Coronel, se me permite, Tenente Coronel Barreto, uma das dificuldades dos policiais é com relação às viaturas, viaturas que muitas foram baixadas, a recuperação é complicada, todo dia tem a manutenção diária, porque é uma frota grande. Sim, é um problema, até por causa que a gente é uma entidade pública, então se fosse uma entidade privada faz e paga, então a entidade pública tem que ter todo esse processo de licitação ou, numa exclusão da licitação, fazer a tomada de preço, então isso tudo demanda tempo, então o que a gente vai tentar é buscar ver uma maneira, de repente a gente conseguir agilizar esse processo, e também se sabe que em virada de anos fecha-se a máquina, até demorar a abrir a máquina, se houver uma coincidência de várias viaturas quebrarem naquele meio tempo, vai gerar uma dificuldade. Mas vamos vendo os problemas que tem, como eu já disse, tentar resolvê-los, porque também se sabe que é decorrência da atividade, amanhã, por exemplo, pode acontecer de quatro, cinco viaturas, vira dar um pane, então isso é natural. Então, mas eu gosto muito de descentralizar as decisões e sempre tomar a decisão final. Então, traz o problema e a gente tenta dar o finalmente da coisa. Chapecó, lhe pegou de surpresa? Sim, porque foi uma situação inusitada, houve um convite do comandante, do Paulo Henrique, e convite de comandante a gente não pode nunca recusar. Viemos para cá, eu tenho um espírito muito conciliador nas ações de polícia, com os policiais, oficiais, cabos, soldados. Uma espécie de bombeiro também, então? Mais ou menos, de repente, se tiver algum incêndio por aí, que a gente não sabe, a gente vai tentar apagar, vamos. A gente tenta conciliar as coisas, ser um conciliador das ações. Então, eu desejo boas-vindas para o senhor. Fiquei sabendo que o senhor, um certo dia eu conversava com o tenente-coronel Júlio César do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros. E aí eu falava, dois Júlio César em Chapecó. Predominou o tenente-coronel Júlio César do bombeiro, né? E eu fiquei sabendo que o senhor é amigo dele também? Nós fizemos o curso de formação de oficiais juntos, somos contemporâneos de academia, depois trabalhamos juntos numa operação veraneia em Bonéio de Camboriú, depois fizemos um curso de especialização, o COO. Então, a gente tem um longo convívio, de longa idade, até de 32 anos, vamos dizer, meio irmãos já. Tá certo. Então, eu desejo sucesso para o senhor aqui, nessa nova empreitada, uma missão um pouco difícil, eu conhecendo a realidade aqui, né? E acredito que se o senhor foi escolhida, porque o senhor tem seus méritos. E desejo, então, uma boa estada em Chapecó, sucesso para o senhor. Agradeço e quero estar à altura, como já em outros locais que eu passei, esse é o 3º Batalhão que eu comandei, já comandei o Batalhão de Criciúma, que também é de uma cidade no porte de Chapecó. Então, a gente tem uma experiência de ação, de atividade, né? E espero que, ao final da minha jornada por aqui, eu possa sair vitorioso, né? Com boas ações realizadas aqui dentro do município de Chapecó. Só para complementar, que eu esqueci a sua especialidade, eu não vejo uma característica especial. O senhor é do Proerge, taticano ou de campo, ostensivo? Eu, lá nos idos de 88, eu fiz um curso de choque, né? Fiz alguns cursinhos também na área de polícia comunitária, né? Então, mas eu tenho, eu gosto de ser muito agregador das pessoas, gosto muito das pessoas, de conhecer, de entender, de verificar os porquê. Normalmente, eu sou, tipo assim, uma espécie de conselheiro, vamos dizer assim. Muitas pessoas vêm dentro da própria, dos locais que eu trabalho, se aconselhar comigo, sem querer puxar a sardinha para o meu lado. Mas, já que estamos aqui colocando... O senhor faz um estilo padre psicólogo, então... Por aí, por aí, gosto muito disso. Só que, também, como já dizia uma certa frase de um tal de Che Guevara, né? Aí é que endurecer, se perucir, não perder a ternura, né? Tem momentos que a pessoa tem que ser rígida, né? A hora que tiver que tomar uma ação, se toma ação e com atitude. É assim, deu, morreu, acabou, e aqui para frente a gente toca. Muito bem, parabéns e muito obrigado, Tenente Coronel Barreto. Falando aqui para você, esse é o novo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Chapecó. Imagens de Gilberto Luiz Concato. Repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes. J. Biavati. J. Biavati.